E você vai ver agora a audácia de bandidos em Montes Claros, no Norte de Minas. Eles invadiram uma oficina mecânica no bairro Vila Ipiranga e furtaram baterias. Bateria que é as baterias de carro mesmo, diretor? Porque ela é pesada pra dar não, ué! As baterias de carro é muito pesada, mas roubaram baterias, pertences de uma funcionária e também roubaram um carro. O veículo, que é da Câmara Municipal, estava no local pra ser consertado. Olha como é que os bandidos é, ué! Eles entram ali, entram lá, roubam pertences do pessoal, roubam baterias de carro e roubam o carro da Câmara Municipal. Que coisa, hein! O carro já foi recuperado. Nosso repórter Júnior Oliveira vai trazer mais detalhes pra gente. Vamos ver, balança aí. É madrugada. Um dos suspeitos aparece no canto direito da tela. Ele está com uma lanterna nas mãos. Em seguida, é possível ver os três dentro da loja. Eles estão com os ossos cobertos e vasculham o local à procura do que roubar. Eles mexem em gavetas e prateleiras. Um dos bandidos pega uma bateria. Ele e o compassa continuam procurando dinheiro. Este é o trecho da gravação, onde é possível ver melhor o rosto de um dos envolvidos. O rapaz está com o celular nas mãos e pega um facão. As câmeras não registram, mas depois de sair da oficina, os três foram ao escritório e também para a garagem da empresa, de onde teriam levado um carro. O veículo levado pelos criminosos é da Câmara Municipal de Vereadores. Ele estava sendo consertado na oficina. Os policiais militares encontraram ele estacionado a pelo menos dois quilômetros aqui do local do crime. Além disso, os bandidos levaram baterias e pertences de uma funcionária da loja. A polícia militar, ao tomar conhecimento disso, iniciou os astramentos. Conseguimos encontrar o veículo em uma das avenidas da cidade. E ainda assim, neste momento, nós estamos realizando os astramentos para localizar e prender os autores. A oficina fica nesta avenida do bairro Ipiranga, aqui em Montes Claros. Nem o dono da loja e nem os funcionários quiseram dar entrevista e falar sobre o crime. Eles ainda estão muito assustados com o que aconteceu. Eles temem por represália dos bandidos. Pelas imagens que vocês acompanharam, a polícia consegue identificar quem são esses suspeitos? Ainda não conseguimos, porque as imagens não tinham uma qualidade para identificar. Mas toda a nossa equipe, nosso setor de inteligência, está fazendo esse trabalho de astramento e levantamento para conseguir prender esses autores. Esta não foi a primeira vez que a loja foi alvo de bandidos. A polícia diz que tem intensificado as ações do bairro para evitar os crimes. A polícia militar tem sempre trabalhado fazendo os acompanhamentos, também aqui o policiamento em toda essa extensão. Temos realizado também reuniões com o pessoal da rede de comerciantes. Estamos formando essa rede, levando sempre essas dicas de segurança preventiva para que esses proprietários do estabelecimento possam melhorar o dispositivo de segurança e ainda assim ter uma postura mais preventiva, uma postura mais proativa para que a gente possa inibir a ação desses infratores.